Estava pensando aqui, é o Cleiton. Nossa, a Taylor Swift está muito boa, né? Você não acha? Nossa, lançando essas músicas agora mais ousadas, mais dançantes assim. Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um BMTV Super Especial. Bom, era pra gente ter gravado ontem... Que dia que é hoje? Sexto. Sexto? Que número que é? Dia dezenove. Dia dezenove. O aniversário do Cleitinho foi dia onze. Eu acho que o último vídeo que nós postamos foi sobre o unboxing da Eudora, aquele monte de coisa que a gente gravou bem antes do dia onze. Hoje é dia dezenove, sexta-feira. E, na verdade, esse vídeo tá caindo hoje, mas nós tivemos alguns compromissos. Um projeto aí secreto, ontem. E logo vocês vão ficar sabendo. Torçam muito por nós, porque ele já está numa etapa bem avançada. E, se Deus quiser, logo vocês vão ficar sabendo o que é. E esperamos muito que vocês gostem. Bom, o vídeo de hoje é sobre os produtos da IES Cosméticos, daqui de Sertãozinho, que nos enviam sempre coisas maravilhosas. E não foi diferente dessa vez. Eu acho que o interessante da IES são os produtos criativos que a marca tem. E alternativos. Tem produto pra tudo quanto é coisa. E, dessa vez, eles mandaram muita, muita, muita. Vocês estão entendendo? Me daram muita, 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 muita coisa mesmo. Que nós vamos ter que dividir esse vídeo praticamente em umas três ou quatro partes. Uma só de fragrâncias, uma só de cosméticos, uma só de acabamentos e de produtos especiais de kits. Que é a que nós vamos fazer hoje. Que é de um kit super especial. Que a gente recebeu lá da IES. Gente, olha que incrível. Não, olha a caixa. Olha, não liguem pra minha unha. Eu tô resolvendo isso, viu? Essa história de ficar sem fazer a unha já tá ficando besta, né? Já tá ficando feia. Olhem que lindo. A embalagem deste super kit. Flares. É isso que fala? É assim que fala. Flares de Paris. Flores, né? Provavelmente são flores. Gente, uma caixa incrível. Deixa eu mostrar pra vocês. Cheia de produtos, olha. E eu resolvi fazer sobre ela porque é uma querida amiga. A Karen. Super beijo pra Karen. Nós a encontramos em uma loja. Ela deu uma super dica pra gente. Que é fazer, tentar fazer picado mesmo. Mais específico. Focando só ou em kits, ou em produtos, ou em segmentos. Então nós vamos tentar fazer desse jeito. Pra ser até mais rápido pra vocês não ficar tão cansativo. Bom, esse kit ele tá cheio de coisinhas. E eu vou começar a mostrar pra vocês. Pelo hidratante corporal. O que eu percebi desse kit, Flares de Paris, é que todos os produtos deles tem a base em mel. Combinado com algum outro elemento. Nesse caso aqui, ele combina a ação hidratante e nutritiva do mel, ao delicioso e refrescante aroma da flor de lavanda. Deixa eu abrir aqui pra cheirar. Ele tá até lacradinho, mas eu vou abrir já. Gente. É um cheirinho bem suave, mas mesmo que tem na composição o mel. Ele não é tão adocicado assim como se imaginava. Sabe aquela coisinha isolativa? Ai, é um cheirinho bem gostosinho. Sabe cheirinho de banho tomado? Bem tomado, num dia fresquinho, completamente o oposto. Eu não sei, quem não é daqui de sertãozinho, não deve tá por dentro, eu não sei como é. Mas aqui tá um calor escaldante. Escaldante. E esse aqui, ó. É um hidratante corporal. Este daqui é o sabonete líquido. Ó, o sabonete líquido. E ele é... Ele é combinação hidratante e nutritiva também, do mel ao suave e refrescante aroma de maracujá. Gente, deixa eu já, primeiramente, abrir aqui, ver esse sabonete líquido. Nossa, que delícia. Esse aqui, ele é transparente, sabonete. Deixa eu fazer mais espuma, pra ver se dá pra ver. Ó, agora deu pra ver, né? Tá louco? Agora deu pra ver. Todo cheio de espuma, ó. Gente. Apesar de ser de maracujá, a combinação... Eu sempre relo no nariz, né? Pra perceber. Ele tem um cheiro mais suave do que poderia ser o do maracujá. Mas é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu limpar aqui. E é este. Também veio nesse kit super chique. Flair de Paris. Flairs. Flairs. São flores, tá? No plural. Gente, olha que incrível. E, 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 esse, esse... Essa caixinha aqui de sabonete. Nossa, que pausa grande. Ela, por si só, já é um presente, né? Olha. Aberturinha. Lembra mesmo, né? Essas coisinhas de Paris. Esses mimozinhos. Olha só como abre. Ó. Abre que nem uma flor mesmo. E, dentro, vem duas unidades de sabonete. Mais uma combinação. Nossa. Cheirosinho. E, nesse caso aqui, é uma composição de manteiga de karité. A ação nutritiva do extrato do mel. Olha, redondinho. Vem dois aqui dentro. O outro tá aqui, ó. Ó. E eu abri super cheirosinho. Super gostosinho, né? Adorei essa. Que legal. Depois eu arrumo certinho. E o último produto. É uma... Deixa eu abrir aqui. Difícil isso. É uma colônia desodorante Flair de Paris também. Inspirada na charmosa e florida azul de Paris, esta exclusiva fragrância traz em seu corpo o delicioso aroma do mel combinado à flor especialmente selecionada. Flair de Paris, mescla nota de tangerina, bergamota e lavanda. Complementada. Esse é o cor por acordes florais de groselha preta e pimenta rosa. Nossa. Então, olha lá, com toque de cacau, maracujá. Gente, é um suco, né? Com tudo de fruto só pode ser um suco. Mas vamos ver como é, gente. Me deixou curioso. Olha que linda a embalagem. Olha que embalagem mais linda. Vem o logo do kit. Nesse vidro que parece um degradê de rosa. Será que é? Será que eu não estou enxergando demais? É, né, Cle? Gente, vamos ver. Nossa. Uma combinação de tantas frutas, de tantos... De tantas essências que eu nem consigo imaginar o cheiro que predomina. Não vou esfregar novamente. Eu falo que, né... Gente... Não predomina nenhuma... Não predomina nenhum dos itens da composição. Mas ele é doce. Ele é bem docinho. Pra quem gosta de um perfume marcante, bem feminino e doce, perfeito. Ele é perfeito. Vem 100ml aqui de puro... Puro açúcar. Mentira. Vem 100ml aqui de um perfume super gostosinho e bem notável. Bom, pessoal... Esse foi o kit Flares de Paris. Que eu recebi lá da IES Cosmetics. Aqui de Sertãozinho. Ele fica na Washington, Luiz. Vocês já sabem. Luciana, muito obrigado. Amei esse e os outros itens. Que logo você aí que está assistindo vai saber quais são, o que são. Eu já estou doido pra fazer. Nós já estamos programando pra postar logo. Mas esse é o kit Flares de Paris. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenham curtido essa dica pra esse kit. Pra presentear quem você gosta. Mãe, namorado, irmã. Quem você quiser. Um super beijo. E até a próxima BNTV.